A Dora Brambeiro Troca de boca comigo Camuflado, emancipado, bem tratado Eu bem mereço, recomeço e aconteço bem Eu bem mereço, bem Recomeço e aconteço bem O fim de tudo é começo Seis aromas, seis desejos Faltam decifrar Quais faz vergonha Prima, dona, reina do quintal A sombra do ouro Não há quem faz louvo Da pele do louvo Veste o povo Saber do animal Mas como faz, encadeado Sou seto ou nove, lado a lado Passo e coberto, empenho deserto Eu bem mereço, recomeço e aconteço O bem, dedos perdidos e olhos esmaga Troca escondido, arranca que alaca Sem mal inventado, encadeado Temperado, fabricado, encomado Bem Eu bem mereço, recomeço e aconteço No fim de tudo é começo Seis aromas, seis desejos Faltam decifrar Quais faz vergonha Prima, dona, reina do quintal A sombra do ouro Não há quem faz louvo Da pele do louvo Veste o povo Saber do animal O fim de tudo é começo 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 Ah, sombra do ouro Não há quem faz louvo Da pele do ouro O peixe o povo Saber do animal